Então galera... Eu me preparo no YouTube quando... Pera... Tô segura, vou fazer uma coisa... Então nas 5h20 eu vou tá aqui com a parte 2 O primeiro vai ser esse, mas eu não vou jogar não Vai tá na parte 2 Mas vamos jogar esse... Megalodon Shark Pai, cê já... Pai, cê lembra que eu já joguei... Quer dizer, eu já assisti Megalodon 2, né? É, mas... Mas... Quem tá gravando tem o que falar Mas vamos fazer o vídeo logo Tá demorando É o mesmo... Tá, eu vou com esse daqui Que tá, gente Eu não quero esse óculos aqui Quero... Laranja Laranja Ó Então... Andando... De... Quatro Ó não... A cobra já começa Pó, pó... Não... Pó, pá... Pera... Tem outro lado... Ah, mas tá achando que eu sou burro, né? Otá... Cobra... Otária... Mano... Ela é uma cobra... Otá... Mano... Ela é uma cobra... No limite... Tem o tamanho de uma... Um limite... Tá mentindo... Dano... Tira... 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 Tá consegui... Consegui... Os monstros estão mais fortes... Tira... Tira... Mais que parou... Piu... Que horror... Olha o que que é! Rap, rap, rap... Quê? Olha o boneco... É... Tira... Socorro Espera Pelo amor de Deus Me dei merda Estou feliz porque eu me dei merda Vai, vai, vai Vai, vai Espera, eu preciso de mim mais Eu também Segui Uma morte Uma morte Eu odeio Minha vida Odeio minha vida Ai meu Deus Mas pelo menos Espera, vocês viram a grade que tinha? Será que é Uma coisa que eu sei? Eu sei Espero que não tem Que monstro lá Até agora eu não encontrei o megalodon Mas o nome é Sork S.E.P. Blop Dois Na boca dele tem um dois Só que da forma dos professores, né? Vai, mano, a nariz está doido Eita Meu cachorro Fica latinho toda hora Não me deixa quieto nunca Não me deixa quieto nunca Cobra do caramba Mano, essa cobra é chata Mano, se você se joga assim Tome cuidado com a cobra Que é a coisa mais chata do mundo A cobra Ela É bem chata do mundo Ah, consegui Completar isso Não tem Eita Mano, vocês viram? Eu não sou bobo Mano, ela pode se ticar Mano Olha o bicho Olha o bicho Sube aqui Para eu me proteger Vocês viram? O quarto Eu queria Olha o bicho É gigante Espera Espera, espera O bicho Olha O bicho Será que eles estão lá? Pelo menos Eles não estão aqui Graças a Deus Nossa Que Que é isso? Mano, os monstros estão lá Os monstros da água estão lá Os outros Mano, vai dar merda Tá, esse já foi Esse já foi Posso já ter seis minutos Não Espera Espera o X Oh Clica no X Isso Agora vamos para os outros Tá, clica aqui Tá, vamos para o outro Que é Esse daqui Não, não Eu vou para esse daqui Esse daqui, ó Esse daqui O próximo vai ser Ele com um monte de braço Agora sou sete minutos Vai, aperta Deixa o like Para eu apertar mais Vai Deixa o like Deixa o like Isso Vocês apertaram o like, né? Que mesmo é isso? Que mesmo é isso? Jesus Jesus amado É um cão Crendo os pai Salalinta Salad Jesus amado Cês viram o urso que eu vi? Eu não sei se eu pulo aqui Se eu pulo pra ver Ah não Alô, que cheio Mano, mano Tô te fechado Mano, só me dou merda Mano, mas é tão grande Que não dá pra ver Cinco, dez filhas fundas Segundo ano Mano, não volta Uma morte de Deus Uma morte de Deus Aqui que tava o monstro Um cão Que tava o cão Cês viram ele correndo atrás de mim? Cês viram? Correu assim Correu atrás de mim E nada Oxi Pelo menos eu tenho uma arma Mano, agora eu tô com uma armadura super Do megasó Antes eu fui nesse Mano É ruim nesse daqui Ah não, não 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 Sou bobo nem nada Não sou bobo não Tá achando que sou bobo? Ai, soube nessa água Não vai ter Coisa pra eu salvar Ai, mas eu vou morrer aí Não vou ir aí não Mas ela não vai me matar E ó, eu vou de arrasta pra cima E eu nunca mais vou fazer vídeo Brincando Mas eu tô no jogo Que bubo Mano, eu tô pegando tudo Pra armadura do Minecraft Não Sim Não Não, esse é assim Pera Ouçada Voltar de um pouco Não sou burro Mano Mano, vocês prefiram cair Ou morrer Bichinho caiu Pode ir F FB 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 Ah não FBS FB F FB FB F F F F Mano FB 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 Agora é esse daí Ó Olha o que mostra aí Mano, não parece Minecraft Vocês viram a capa Na outra capa Não parece Minecraft Vamos ir nesse Deve ser bem realista Mas vamos lá, né? Né? Com amor de Deus Não seja O modo mais chato Por favor, não me Não mexa Não mexa o bravo, não Todo talado, não Com amor de Deus, não Isso? Só isso? Mas que bosta Faltou 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 Um problema que a Lodon quebrar Pera Tudo Fusão Tem um tempo Acho que Pertura aqui pra eu ir mais rápido O que eu preciso fazer Pra o tempo acabar Mas dá pra ver que eu não ia entrar E olha a escuridão Não dá pra ver nada Pera Pera, eu vi algo Eu vi Eu vi Eu não sou bobo Vocês viram Né? Uma coisa Pelo amor de Deus Eu quero ver Mano Eu não vou nessa água, não Nada Mas que bosta, hein Uma bosta Nada a ver Nada a ver A capa é bonita Mas é isso Só isso Ó, tem novas Tem novas Será que eu vou? Não Não, não É muito difícil Eu prefiro mais meu papo Pera Mano, tá um segundo de dinossauro Vocês tão vendo? Aperta o like Aperta o like Vocês apertam meu like E eu aperto E eu vou E você, você tem um canal E eu aperto teu like Combinado? Não Combinado é nada Um combinado é porcaria Hum Agora vamos jogar O último Pera, mas se tiver mais Mano Ah Como esperado Tem mais Mas tem algum Que a gente já jogou Vamos ver Vamos ver aqui, né Mas Vamos ver Mano Tem esse daqui Se for ruim Eu nunca mais vou gravar vídeo Vamos ver Ah Já tá vendo Que vai ser Bosta Já tá vendo Que vai ser Algo bem Chato, né Eu tô Eu tô No mesmo Tô no mesmo Tô no mesmo Pera Olha os monstros Qual vai ser? Vai dar merda Vai dar merda Mano Já tô vendo Que não vai ser Tanto esperado Não Mano Só tem tubarão Mano Isso daí Parece que é real Isso é real, né Isso pode ser Uma coisa Graças a Deus Mano Mano Sataritos Peraí Isso Mas Oca Sadam Um coisa Graças a Deus Mano Que que é isso? Aqui me... Mano. Mano, isso aí. Eu vou aí, aqui. Nem que me cue. Me dei bom. Mano. Tá um grito. Me dei bom. Eu vou... Eu vou... Todo dia eu vou passando esse lugar aqui. Eu adorei. Agora que eu adorei. Esse jogo tá falando com... Tá falando comigo. Tá falando. No comigo. Tá falando comigo. Esse daqui. Ai, meu Deus. É que isso. Subi. Não é? Olha. As caixas. A peguinha. Não, não sei. Eu vou... Não sei. Eu vou... Não sei. 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 Eu vou mostrar para vocês, tem que esperar carregar, dica, se você quiser ter acesso a sala, a saindo de ciência, um level sim, mas onde que tem o level? Que vez que eu vou te comprar, se eu irá ir todo o dia, pera, qual level eu tô? Mãe, não dá para ver qual level eu tenho, mas é o melhor lugar, eu gosto deles. Do céu, é esse. Mamãe, mamãe, todas as criaturas de noite, eu tô cercado, cobra do mar, blob, megalodon, Mamãe, quero minha mãe, que é o papai, vocês nunca mais vão me comer, que eu não sou lanche não, né? Não sou lanche não, pô, não sou lanche não, pô, não sou lanche não, pera. Hora de do sal, servidor. 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 Eu não tenho. Jesus amado, eu vou pro amor de Deus, e a barra de morte, ó, e nada legal, é assustador a barra de morte. Eu não tenho, não tenho. O dia, não sei. Você tem algo, não sei, isso é coisa lá. Eu vou me ver isso, mas para ver ela. Eu vou ver como ele. A CIDADE NO BRASIL 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 que voltou agora não te bate na mão você tem coragem você tem coragem ninguém mandou ser nudo ninguém ninguém não 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 Alguém morreu. Não aperta. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Mano, a Mary não pegou ele. Pegou os outros. Mano, a Mary tá gorda. Caramba, 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 a Mary tá gorda. Não, a Mary tá gorda. Não, a Mary tá gorda. A Mary tá gorda, a Mary tá gorda. A Mary tá gorda, a Mary tá gorda, a Mary tá gorda. � tá gorda, a Mary tá gorda, a Mary tá bone, ar signed a sonoro. Se inscreva no canal. 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 E... E... Mas que... E... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.